Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para fazer um convite especial. Você participar do curso de testes de administração financeira e orçamentária que acontecerá na Unidade República da Central de Concursos nos dias 31 de maio, 7 de junho e 14 de junho. Porém, as vagas são limitadas. Então você precisa fazer a sua matrícula o quanto antes para garantir aí a sua vaga nesse curso preparatório, tudo bem? É um curso bem bacana, testes avançados aí das bancas Fundação Carlos Chagas, CESP, entre outras, para a gente realmente aproveitar o máximo de informação possível. Eu fico aguardando você, a sua matrícula, qualquer coisa, entre em contato por telefone 3017-8800 e se informe melhor também por telefone com o Alexandre, que é a pessoa responsável, tá bom? E eu, claro, fico aguardando você nesses dias. Valeu, um grande abraço!